Olá pessoal nesse conteúdo vamos falar de um ativo a ele tem um supply muito baixo e o preço dele tá baixo ainda vou falar dos pontos fortes dele e eu achei só um ponto fraco mas não tão assim um ponto fraco na questão da exchange mas eu vou te ensinar como comprar uma exchange descentralizada se assim você ver que é bom para você tá primeiro você vai fazer a sua análise ver se é bom aqui a gente não indica compra nem venda a gente é que lhe dá aprendizado traz oportunidade para você analisar junto comigo e você tomar sua decisão vamos falar hoje de uma plataforma chamada tia de nau tá bom que tem um toque chamado nau é um ativo que tem potencial de crescimento muito grande tá bom porque tem projeto também devido supar e baixo movimenta ainda não muito mais pode ser que esse projeto no longo prazo aí de muito certo então nós vamos analisar ele para você tomar sua decisão ver se é bom para você e fala aqui nos comentários se você já tinha esse toque fala aqui nos comentários se você gostou dele fala aqui nos comentários que você viu mais do novo projeto que eu não vi tá bom para você que não me conhece ainda meu nome é Wagner Brito seja bem-vindo ao nosso canal aprendendo a operar conheça também o nosso serviço de consultoria e análise técnicas com ela você poderá tirar suas dúvidas em salas ao vivo com o professor Wagner e otimizar ainda mais os seus resultados quer conhecer ainda mais os serviços aprendendo a operar links no comentário fixado então pessoal estou aqui dentro do coim market cap que é onde a gente começa a fazer a nossa busca nossa análise fundamentalista claro que eu não faço análise fundamentalista aqui no profundo porque isso aí exigiria a mais tempo e o vídeo ia ser muito longo mas aqui onde começa todo o passo a passo para você se aprofundar essa plataforma chama change now token tá bom que tem uma a sigla now que a sigla onde você vai nas exchange para procurar pelo ativo ele tá custando hoje para só oito centavos de dólar com crescimento aí é de 15 por cento tá bom você pode ver que o supply dele é baixíssimo 199 milhões a movimentação dele aqui ainda tá falando muito pouco também a gente pode chegar aqui ó vem aqui no exploring e vem aqui aqui no Eta scan para gente poder ver o contrato dele aqui está movimentação no market cap total de 16 milhões no market cap total aqui também tem o supply dele fala que máximo de 200 milhões hold 14 mil holdings aqui está o seu contrato daqui a pouco eu vou te ensinar como comprar pela exchange descentralizada conectada metamask voltando aqui a gente pode ver clicando aqui ao a gente ver quando foi lançado esse projeto então passando o mouse aqui ele é um projeto de 2019 pessoal não projeto novo é um projeto 2019 que vem se atualizando em 2019 ele tá custando um centavo quando foi em 2020 ele bateu 12 centavos corrigiu e agora tá subindo tá apontando alta então o projeto que já aguentou a carga do mercado né tá aí desde 2019 podemos ver aqui ó aquele também dá falou preço aqui ele falou que é o toque now é um ativo digital nativo pessoal da plataforma tem de novo introduzido pela tendinal uma plataforma de troca instantânea para servir como moeda interna nos produtos nao neste momento nao é usado como meio de pagamento das taxas de listagem de ativo no exchange nao bem como é o próprio toque de aposta na na plataforma da plataforma então então ele é um toque nativo pessoal da plataforma tênis nao então é um ativo descentralizado em 25 de abril de 2019 a nao foi listada na index e agora está disponível para negociação em 30 de abril de 2019 o nao foi listado na baile nesse dex que a outra exchange em 23 de abril de 2019 50 porcento da emissão do nao toque foi queimado no etírio blockchain e lançada na binance mainet os toques é esse vinte não estão disponíveis para troca de toques da binance chain now gratuitamente vindo aqui aí você me pergunta vale onde eu posso comprar esse toque subindo mais aqui assim meu vindo aqui em o marketing que é o mercado ela tá disponível pessoal na uniswap v2 a bom onde swap é uma extensão descentralizada na rede é tírio e também na baile nas dex que é uma extensão descentralizada é da baile assim né normal então tem a baile na centralizada que a que vocês já operam aí no dia a dia tá bom e também ela tem a dex que é uma extensão descentralizada então esse aqui seria um ponto negativo porque só tem em duas extensão mas se você pensar a longo prazo pode ser que o projeto desse vídeo então você faz a sua análise né para você comprar ela você tem que ter uma extensão como a MetaMask como a Trust Wallet eu indico porque o que eu faço é pela MetaMask tá eu trabalho pela MetaMask usando a rede Binance Smart Chain usando a rede é tírio usando a rede Polygon cada token nesse caso aqui é um toque da rede é tírio eu preciso usar MetaMask na rede é tírio para isso você vai precisar ter a extensão aqui da MetaMask eu tô aqui falando pela MetaMask aqui em cima você pode trocar a rede tá vendo que a minha tá na Binance Smart Chain eu posso chegar aqui trocar por é tírio beleza trocando por é tírio como eu posso chegar aqui copiar o contrato aqui né a gente clicou nessa parte a gente vê aqui explore chegou aqui é tírio clicou vem para aqui poeta scan né como também você pode pegar o contrato aqui você passar o mouse aqui dá um clique copiar aqui o contrato vem aqui na MetaMask rola até abaixo depois que você trocar aqui a rede vem aqui ó importar token é toque personalizado beleza então recapitulando você vem aqui troca para e tírio rola até abaixo vem aqui você precisa ter dólar aqui né no saldo né você tem precisa ter dólar para você comprar vem aqui importar token vem aqui toque personalizado clica o contrato aqui dentro clicou o contrato aqui dentro já vai aparecer automaticamente tá vendo eu tô a sigla now casa 18 vem aqui e clica adicionar custo token é importar pronto o seu toque já vai tá aqui tô quando você pega o contrato aqui pessoal ele se pegou o contrato né copiou o contrato aqui você vai vir aqui ó na Uniswap você coloca aqui ó Uniswap clicou aqui Uniswap você vem aqui nesse endereço eu já vou deixar fixado aí nos comentários para você você vem aqui em loud vai abrir aqui vai você vai precisar conectar conectar carteira MetaMask próximo conectar beleza já estou conectado eu venho aqui agora vou adicionar o token vem aqui coloca o contrato aqui dentro já apareceu aqui aqui tá vendo importar vou importar token sim importar beleza o toque já tá aqui se você tem saldo na MetaMask em Etirio ou dólar você pode comprar beleza se você tem saldo em Etirio vai aparecer aqui na MetaMask se você quer em dólar você clica aqui em dólar vai aparecer aqui dólar ou você pode escolher comprar qualquer outra moeda tá fica o seu critério ou dólar ou Etirio estando aqui você vai dizer quanto é que você quer comprar em Etirio vai aparecer o saldo aqui você clica conectar e aí você vai prosseguir beleza eu não vou seguir nesse passo porque eu não tenho aqui nada então o passo é esse aqui para você você poder tá comprando aí então é isso pessoal então um toque desse no longo prazo pode ser que você nós tenha resultado com ele tá bom pode ser que vem a listar em outro exchange é centralizada né beleza até então só tá falando aqui que tem só nessas duas exchange se a gente chegar aqui eu vou vir aqui ó no coinjack pessoal coinjack vou ver se tem atualizado aqui alguma coisa no coinjack pronto abriu no site da coinjack pessoal a gente coloca aqui no campo de busca é now que é o toque né deixa eu ver se ele tá listado aqui pronto esperou atualizar aqui ó change now demora um pouco para atualizar atualizou clica em cima venha conhecer o nosso curso completo de análise técnica é hora de aprender trade com o professor Wagner Brito com esse curso você vai aprender o momento certo de entrar e sair de uma operação e todas as estratégias utilizado pelos grandes players deste mercado são 42 aulas e mais 40 horas de conteúdos digital nesse curso está incluso 20 aulas sobre análise técnica ensinando ferramentas e de sugestões de risco e de bônus você ainda leva mais 10 aulas avançadas do curso aí quando abrir pessoal que aparecer aqui a gente rola até aqui abaixo e a gente clica aqui mercado clicando mercado é só tem realmente só na uniswap e na binance dex então só tem essa duas exchange mas mesmo assim pode ser que lá na na frente um toque desse pode listar em outro exchange então a gente tem que comprar é quando ninguém está acreditando né a gente tem que entrar numa coisa quando a gente analisa antes de todo mundo então eu diria que agora é o momento de comprar um toque desse e aí aguardar o tempo né quando ela listar no exchange maior pode ser que vim beleza pessoal então conte aqui para mim nos comentários se você se você já tinha esse toque se você já conhecia ele não tinha mas já conhecia você que analisou o projeto agora fale para mim aí se você gostou que foi que você viu de interessante nele também você viu de ponto negativo fale para nós aqui nos comentários tá bom muito obrigado e até mais conheça parceira do canal rubi global desde 2013 no mercado de criptomoedas em derivativo uma gigante no mercado spot com escritórios em vários países ao redor do mundo e com as menores taxas de negociações quer conhecer mais sobre a rubi link no comentário fixado e aí